Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais as minhas bases preferidas do momento, quais são os meus tons, quais as que eu mais tô usando ultimamente. E a ideia desse vídeo é dar algumas dicas de base pra vocês mesmos. E é legal porque a maioria das que eu uso são bem em conta, assim, então acho que vocês vão gostar. E a gente sabe como é difícil encontrar aquela base que a gente gosta, aquela base que a gente ama. Até eu encontrar essas bases, assim, que eu gosto muito, eu fui testando várias, algumas eu me decepcionava, outras davam certo, enfim. Mas antes de tudo eu quero dizer, né, é importante dizer que eu não sou nenhuma expert em base, assim, eu não sou nenhuma maquiadora profissional. Então eu vou contar pra vocês as minhas experiências, eu vou contar pra vocês as bases que eu realmente gosto. E também cada pele é de um jeito. A minha pele, ela é mais oleosa, então eu gosto de bases mais sequinhas. Mas se você tem a pele mais seca ou uma pele mista, enfim, vai depender bastante, sabe? E vai depender bastante também do seu gosto. Tem gente que gosta de cobertura mais alta, tem gente que gosta de uma cobertura mais leve, uma cobertura média, enfim. Então lembrando que esse vídeo é pra contar pra vocês o que eu gosto, as minhas experiências, o que é que dá certo pra mim, tá bom? E outra coisa é o tom da base. Talvez você tenha um tom de pele bem parecido com o meu, mas talvez o tom da base tenha que ser diferente, sabe? Isso é muito, muito relativo. E outra coisa que eu sempre tive muita dificuldade de encontrar uma base pra mim, eu tenho, né, até hoje, sempre tenho dificuldade, é porque o meu rosto, ele é mais claro do que o restante do meu corpo. Então eu sempre tento buscar um equilíbrio, sabe? Hoje a gente vai equilibrando e construindo a pele com todos os outros produtos, né? Corretivo, contorno, enfim. Então, chega de enrola, né, que eu fiz toda uma introdução aqui. Vamos lá pra vocês verem quais são as minhas bases preferidas do momento. Vamos lá! Eu vou começar das mais caras até as mais baratas. Eu vou até colocando a média de preço aí pra vocês. Mas no decorrer do vídeo, vocês vão ver que cada uma tem o seu custo-benefício, que cada uma tem as suas vantagens, enfim. Então, eu acho que vocês vão gostar. A primeira base que eu vou indicar pra vocês é essa daqui, Deodora. É a Skin Perfection. Ela é uma base líquida de longa duração. E a média do valor dela que vocês encontram é R$70,00. E eu gosto muito dessa base, gente. Essa daqui, pra mim, ela é uma das melhores bases que eu já usei. Porque ela tem uma cobertura muito boa. Eu acho que ela é uma cobertura de média alta. Gente, assim, eu não sou maquiadora. Então, eu vou falando, assim, o que eu acho pra mim, sabe? Eu acho que, pra mim, ela dá uma cobertura média alta. E por isso, ela rende muito. Então, sei lá, se eu quero uma cobertura bem levinha, eu aplico pouco produto e ela já dá o efeito que eu quero. Ou se eu quero uma cobertura mais alta, eu nem preciso aplicar tanto assim, que ela já cobre bastante. E uma coisa que eu gosto dela é que ela seca bastante na pele. Ela fica bem mate. E ela gruda muito bem, assim, sabe? Eu tenho até dificuldade na hora que eu vou demaquilar. Ah, inclusive, é a que eu tô usando hoje. Eu acho que no vídeo não dá pra perceber. Mas ela também deixa a pele com um aspecto mais bonito, sabe? Ela é uma base que vai aderindo, assim, na pele. Vai deixando a sua pele com um efeito bonito, sabe? Eu gosto muito dela. Fica a dica aí pra vocês. O valor dela vale a pena, tá? Vale a pena você investir nela, sim. Porque, como eu disse, ela rende e tal. E ela é realmente uma base muito boa. A próxima base é a Super Matte, da Quindice Berenice. Ela é uma base mais nova, assim, mais recente. Foi lançada recentemente. A cor que eu uso é a cor 9. E ela custa, em média, R$50. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a cor. Porque ela tem vários tons. Eu achei bem legal a parte da Quindice Berenice, porque eles fizeram vários tons. E eu pude encontrar um tom que é exatamente o meu tom de pele, gente. Sério, ela é um tom, assim, mais amareladinho. Não ficou nem tão claro, nem tão escuro. Sério, ela é a base que eu não preciso fazer misturinha nenhuma, que fica exatamente o meu tom. E isso é uma coisa muito rara de acontecer comigo. E eu acho que ela é a minha favorita do momento, assim, de todas as bases. Porque ela é muito, mas muito mate, muito seca. Então a minha pele, que é muito oleosa, eu nem preciso passar pó, gente, pra vocês terem uma noção. Eu só aplico ela mesmo. Só que ela é uma cobertura mais leve. Então se eu quero fazer uma pele mais carregada, eu tenho que aplicar um pouco mais de produto, entendeu? Ou então aplicar mais corretivo. Mas eu acho que ela, pro dia a dia, fica incrível. Se for pra noite, alguma coisa mais carregada, como eu disse. É só você construir camadas, porque ela dá pra construir camadas. Dá pra você aplicar duas camadas, que fica legal também. E uma coisa muito legal dela é que ela praticamente não transfere nada, gente. Ela gruda muito bem na pele e não fica transferindo. A da Eudora também, eu acho que não transfere muito. Praticamente não transfere nada isso daqui, gente. Sério, é incrível. Ela é à prova d'água também. Nossa, gente, sério. Uma das minhas bases preferidas do momento. O próximo item, na verdade, não é nem uma base. É um BB Cream da L'Oreal. Não é uma base, é um BB Cream. Mas eu quis indicar aqui pra vocês, porque eu também gosto muito. Eu já usei esse produto aqui em tamanho maior. Só que agora eu tô usando o menorzinho. Porque como eu não uso sempre, eu acho que esse aqui tá rendendo demais. Já tem bastante tempo que eu tô com ele. E tá rendendo bastante. E pra mim, ele é um dos melhores BB Creams que eu já usei. Porque ele não deixa a pele muito oleosa. Assim, ele não é igual uma base super matte. Mas ele também não deixa a sua pele muito oleosa, sabe? Então eu gosto muito. E o legal é que é um produto perfeito pro dia a dia, né? Que ele tem proteção UV, enfim. É bom você aplicar um protetor também, um protetor solar. Mas ele também já ajuda. E o valor dele é de R$25 a R$30, essa embalagem menorzinha. A maior é um pouquinho mais cara. Mas eu acho que vale a pena. A cor que eu uso é a cor clara. Por um instante, às vezes, eu achei que ela ia ficar um pouco clara demais pro meu rosto. Mas o tom mais escuro que tem, já fica escuro demais, entendeu? Então eu gosto de usar essa daqui. Fica aí uma indicação de BB Cream pra vocês. Eu achei ele incrível. A próxima base é a base líquida HD da Vult. Diz na embalagem que é alta cobertura. Mas eu acho que ela é mais pra média, assim. Como eu disse, tem que construir camada pra ela ficar mais de alta cobertura. Já tem um tempo que eu não uso ela tanto. Tanto que essa daqui já tá até, tipo, no restinho, assim. Porque eu usei ela quase toda. E a cor que eu uso é a R$20. Eu achei que essa cor aqui também ficou bem no meu tom. Eu gostei bastante. E ela também é bem sequinha. Eu achei que ela ficou bem mate no meu rosto. E eu gostei muito de usar ela pra fazer misturinhas com outras bases também. Eu usei ela por muito tempo misturando com a da Eudora. Eu acho que fica incrível. E ela é uma base mais acessível. O valor dela, na verdade, gente. Eu lembro que na época que eu recebi ela, acho que ela tava num valor, assim, até acessível. Só que agora, quando eu fui pesquisar, eu achei o valor dela muito diferente em vários lugares. Eu achei ela, tipo, de R$19 até R$42. Então, quando você for comprar, é bom você dar uma pesquisada. Porque eu andei pesquisando aí em algumas lojas e eu vi que o valor tá bem assim, variando de um lugar pro outro. Mas é uma base que vale a pena você investir, vale a pena você testar. Ela também não é muito oleosa, assim. Eu achei que ela fica até sequinha na pele. E como eu disse, eu gosto de fazer misturinhas com ela. A penúltima base que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, da Wet n Wild. Ela não é brasileira. Todas as que eu mostrei aqui são de marcas brasileiras. Essa daqui não é, mas vocês encontram pra entregar aqui no Brasil numa loja que chama Beauty Joint. Eu vou até colocar o site aqui pra vocês. E o que é mais legal nela é que ela é bem baratinha. Ela custa R$6. Se você converter aqui pra gente, vai ficar na faixa de R$20. Que eu acho um preço bem ok pela qualidade dela. E o que que acontece? Ela é uma base que não promete muita coisa. Ela só promete não estourar em fotos com flash. E eu gosto de usar ela pra gravar. Porque eu não acho que ela é uma base muito, muito, muito sequinha. Igual a da Eudora e a da Candice Berenice, sabe? Ela é mate. Ela até fica seca, mas nem tanto igual as outras. E eu acho que ela tem uma cobertura boa. Ela é boa de espalhar, sabe? Então eu gosto de usar ela pra gravar. Essa cor aqui é a Bronze Beige. Que é uma cor, assim, que ficou até ok pro meu tom. E ela é uma base que eu não usaria, assim, tipo, em dias de calor, sabe? Em dias muito quentes. Eu acho que ela é uma base, assim, mais... É como o nome já diz, né? Uma base mais pra foto, mais pra vídeo. Eu acho que ela fica bem legal pra isso. Se eu fosse usar pro dia a dia, eu acho que eu usaria em menos quantidade. Porque dá pra usar pouquinho. Porque como ela é mais líquida, eu acho que dá certo. Então fica a dica aí pra vocês. E por último, não podia faltar nesse top... Você sabia, né? Tinha que ter essa base. É porque ela é a mais barata de todas, gente. Eu pesquisei bastante o preço e a média tá, tipo, R$9,99, R$10, enfim. Que é a base da Ruby Rose, né, gente? Não podia faltar. Essa é a base matte da Ruby Rose. E, gente, assim, eu gosto dessa base até hoje. Uso ela até hoje. Eu tenho o estoque dela em casa. E ela é uma base que tem a cobertura alta. Ela é matte. Ela gruda bastante na pele. Transfere um pouquinho? Transfere. Mas a gente também não pode, né, exigir muito de uma base que custa R$10,00. Mas pelo preço, gente, eu acho o custo-benefício dela incrível. Vocês que me acompanham aí há bastante tempo. Já tem, acho que uns dois anos que eu tô usando ela bastante. Ela não sai com facilidade na água. Eu acho que todas essas que eu indiquei aqui pra vocês não saem com facilidade na água. Então também já é um ponto forte aqui dessas bases. Se você quer uma base boa e bem barata, investe nessa daqui. Mas como eu disse, gente, todas essas que eu indiquei pra vocês têm seu custo-benefício. As duas que eu falei primeiro, que são as que têm um custo mais alto, eu acho que elas são as que mais fixam na pele, sabe? São bases que quando eu quero uma longa duração, eu vou nelas. E são as que são mais matte também. Então se você quer longa duração e base matte, eu te indico aquelas primeiras. Mas se você quer investir em produtos mais baratinhos, enfim, eu te indico essas aqui que eu fui deixando mais pro final, que também são incríveis. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar a minha experiência mesmo pra vocês. quais os que eu mais gosto, os que eu mais uso mesmo em vídeos. E é isso. Se você gostou, não esquece do gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os vídeos. E me conta aqui nos comentários também quais que são as bases preferidas de vocês pra gente ir trocando ideias aqui, tá bom? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho